Olá, bem-vindo ao Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Eu sou o pastor Júlio César e eu quero convidar vocês para estarem estudando comigo aqui no curso de formação de capacitação de diáconos pelo SECOL. Eu tenho um grande desejo de trabalhar com liderança. Eu sou o pastor Júlio César e 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 eu sou o